Recebo com obediência e espírito de fé a nomeação do Santo Padre Vento XVI para Arquidiocese de Dálanto, consciente de uma nova etapa que se abre na minha vida. Desde que me foi comunicada a notícia, fiquei com o coração agitado e apertado pelo fato de ter que interromper o caminho muito positivo que estamos percorrendo juntos desde o dia em que entrei na querida Diocese de Petrópolis, em 11 de julho de 2004. Na minha chegada, recebi uma acolhida calorosa por parte dos padres, dos religiosos, religiosas, dos fiéis leigos, das autoridades das nossas cidades e do Estado do Rio de Janeiro. Conhecendo as pessoas e trabalhando com elas, cresceu a estima e a amizade e o compromisso comum para o bem da Igreja e do nosso povo. Em todas as minhas atividades, me moveu o desejo de comunicar a beleza de Cristo, que vivo entre nós transforma a vida. Isso se expressou no nosso plano pastoral de conjunto, que contribuiu a dar unidade à nossa Diocese e que inspirou todas as atividades pastorais. A grande Assembleia Diocesana deste ano, culminada em Teresópolis, com a solene liturgia no Ginácio Pedrão, testemunha a unidade da nossa Igreja e a sua vitalidade. Sinto muito em ter que deixar os nossos padres, religiosos, religiosas, diáconos, seminaristas, candidatos ao diaconato permanente, fiéis de todas as comunidades e movimentos. Sinto desde já muita saudade em ter que deixar o seminário Nossa Senhora do Amor Divino. Agradeço sinceramente pela colaboração que me foi dada, particularmente pelos padres, que permitiu desenvolver um projeto unitário e incentivar o espírito missionário desejado pela 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano de Aparecida. Sem a colaboração de todos, isso não seria possível. Aproveito desta circunstância para pedir perdão das minhas fraquezas e faltas, que, porém, não forem intencionais, mas fruto de limitações humanas. Grande parte do meu tempo e das minhas energias foi dada para a recuperação da Universidade Católica de Petrópolis, que encontrei sujeita à intervenção pública e que agora está em pleno crescimento. Consegui recursos da Europa, fechei convênios com o governo do Estado e do Município e conseguimos, entre outras conquistas, uma nova pós-graduação em Direito. Agradeço os leitores, aqui está o Sr. José Maria, o Dr. José Luiz, aqui está presente o pro-reitor administrativo Mário Guarnedo. Agradeço todos os professores e os meus colaboradores. Deixo a Universidade em boas mãos, com perspectivas animadoras. Neste ano de 2011, em janeiro, tivemos a catástrofe das chuvas na nossa região serrana. Nas várias cidades atingidas, incentivei os nossos fiéis a se empenhar em favor dos flagelados e da reconstrução. Para dar continuidade ao trabalho do primeiro momento, formamos na Biosense uma entidade de atendimento aos desabrigados. A presença samaritana. Em Petrópolis, promovemos quatro audiências públicas para estimular continuamente as autoridades, em vista de uma reconstrução humana e urbanística das áreas de risco da cidade. Para dar continuidade a este trabalho, nasceu a Frente Pro Petrópolis, composta por várias entidades da nossa cidade que trabalham para o bem comum. Fico mais sereno sabendo que o trabalho começado está sendo continuado por pessoas sérias e comprometidas com o bem comum. Aos pés de Nossa Senhora do Amor Divino, comecei o meu ministério de bispo em Petrópolis. E agora, deixando a Diocese, termino com grande satisfação de ter instituído o nosso Santuário Mariano na paróquia Nossa Senhora do Amor Divino. Renovando a oferta da vida a Maria, quero terminar este meu serviço episcopal. Agradeço a Mãe de Deus pelo auxílio que constantemente me ofereceu durante estes anos. Ela ficará sempre ligada ao meu ministério. Ao seu amor de Mãe, entrego agora, querida Diocese de Petrópolis, certo que a obediência ao Santo Padre e à Igreja, mesmo no sacrifício, é fonte de paz, de crescimento na fé para mim, para os meus colaboradores, para todos vocês, para todos aqueles que encontrei durante estes sete anos e meio. muito obrigado pela amizade que me oferecera e reze pela minha nova missão. Na certeza que a Diocese de Petrópolis tem um lugar cativo no meu coração. Saúdo a todos com uma afetuosa bênção. Que Deus nos abençoe. Amém.